As vantagens da amamentação são enormes. A gente sabe que bebês que mamam leite materno exclusivamente até os 6 meses e, se possível, até os 2 anos de idade, dificilmente terão problemas de doenças cardiovasculares, terão problemas de diabetes, de obesidade, serão crianças que, com certeza, são muito mais saudáveis. O leite materno, em contato com o intestino da criança, já produz uma série de anticorpos que vão ser usados para o resto da vida da criança, então ela dificilmente vai ficar doente. O aleitamento junto à vacinação, dupla força, trabalhado todo mundo junto, né? Combatendo, então, as doenças alérgicas, infectocontagiosas. Além do que mais, ela vai ter um QI muito mais avantajado e essa mãe que amamenta, também vai ter um risco menor de câncer de mama e câncer de útero. É importante que as mães saibam que até hoje não foi detectado no leite materno o vírus do COVID. Não existe nenhuma evidência que o vírus seja transmitido através da amamentação. As vantagens da amamentação são enormes, muito acima do risco de transmissão. Então, é importante que ela amamente. O contato pele a pele, a amamentação, vão trazer para esse bebê vantagens desde o início da vida até uma vida de adulto. Então, a amamentação é fundamental. Não deixe de amamentar. Na mãe com suspeita ou caso confirmado, o clampeamento pode ocorrer no momento oportuno. Apenas o contato pele a pele, se a mãe tiver suspeita ou confirmado o COVID, esse contato não vai ser imediato. Mas o bebê não precisa tomar banho, nada. O cordão ainda pode ficar ligado à mãe. A mãe vai fazer a higiene das mamas, trocar a camisola, colocar a toca, máscara e esse bebê pode entrar em contato logo após pele a pele com a mãe. Então, é permitido ficar pele a pele após a higienização da mãe, é permitido amamentar na primeira hora de vida, que isso é muito importante para a vida do bebê, que é o colostro, né? A primeira vacina do bebê contra infecções, alergias. Só tomar os cuidados de usar a máscara, lavar bem as mãos, lavar o seio, usar o álcool gel, que esse bebê não vai ter problema. mesmo porque a gente sabe que nos bebês, quando são infectados pelo coronavírus, a infecção se manifesta de uma forma muito pequena, muito fraca, na grande maioria dos casos. E mais, a mãe que está com o coronavírus, ela está produzindo anticorpos contra o vírus, então ela está vacinando o seu filho. Quando a mãe, ela tem o coronavírus positivo e ela não tem um estado geral compatível para que ela oferte o leite materno para o bebê, pode ser feita a extração desse leite, ofertado por uma pessoa saudável ao bebê, numa colher, num copinho, desde que a mãe também não tenha essa condição clínica, né? Ou ela tenha um não desejo, por medo mesmo, apesar de ter estudos científicos falando que não é transmitido pelo leite materno, tem mães que se sentem inseguras e não conseguem fazer essa amamentação. O ideal é que na hora de amamentar, como em qualquer outra criança, que a mãe fique um pouco isolada com o bebê, que não tenha pessoas em volta, que ela esteja num local calmo, tranquilo, que não tenha barulhos, para que o bebê possa amamentar com tranquilidade, com paz. E todos dentro da casa, que chegarem perto do bebê, usarem a máscara, que é importante para não transmitir, e também sempre procurar lavar as mãos e o álcool gel, que é fundamental. Não deixe de amamentar seu filho, é fundamental o leite materno. Não se desespere. Tenha só os cuidados de higiene e o uso da máscara, que você não vai ter problemas com o seu bebê. Só vai fazer bem. As vantagens do aleitamento materno são muito maiores que o risco da infecção. Legenda Adriana Zanotto